Às vezes eu sei que esse tipo de coisa deixa o processo duro, burocrático. Tem muita gente que reclama quando tem teste, execução de teste de unidade no meio do processo do build. Mas quebrou o teste? Não fui eu que mexi nisso. Não sei por que quebrou. Eu não sei também por que os devs acham que quebrar o teste é ruim. Isso é um claro indício de que a gente não aprende a fazer testes. Porque a gente acha que o feedback negativo do teste é negativo para a gente também. Não, cara, você não fez bobagem. Que bom que seu teste quebrou. Quebrou porque você mexeu em alguma coisa que precisa ser corrigida. Você recebeu o feedback agora. E aí, muitas vezes, esses devs reclamam porque eles nem rodaram a suite de teste na máquina deles. Que bom que o teste roda durante o build. Você não deixou esse erro ir para a produção. Você não deixou ele chegar no usuário. Parou antes. Pô, muito louco. É para isso que a gente automatiza.